A PUC Goiás e a Igreja Ortodoxa de São Paulo se uniram para ajudar uma causa muito importante. Dom Damaskinus Mansur, arcebispo metropolitano da Arquidiocese da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa Antioquina de São Paulo e de todo o Brasil, chegou a PUC Goiás acompanhado pelos padres Pedro, vindo da Síria, que está há dois meses no Brasil, também do padre Dimitrius e ainda do padre Rafael Magu. Eles foram recepcionados pelo reitor da PUC Goiás, Volmir Amado, e pelos gestores ligados à reitoria da instituição. A primeira atividade foi no gabinete da reitoria, com a assinatura do Acordo de Cooperação aos Refugiados da Síria. A universidade oferecerá anualmente bolsas para os cursos de graduação para os refugiados, que serão indicados pela Sociedade Beneficiente Ortodoxa de Goiás. Esse termo de cooperação prevê dois aspectos importantes. O primeiro é, gratuitamente, o ensino de idiomas, e dois semestres, portanto, de um ensino da língua portuguesa, e depois, também, o ingresso na universidade. Claro que é mediante uma avaliação e um edital específico com critérios próprios para a concessão de bolsas de estudo. Esse convênio expressa uma comunhão com os povos e nações, também uma orientação da universidade de internacionalização, especialmente um esforço de globalização da solidariedade. Esse termo assinado é muito importante, porque, desde o ano passado, a universidade fez uma proposta para nós, para receber alguns refugiados, por causa dessa situação que acontece na Síria. Isso foi muito importante para nós, mostra que o carinho, que o coração, como trata com as outras pessoas, sem nós pedirmos nada, eles ofereceram este bom trabalho para os nossos refugiados. Depois de assinar o convênio, os visitantes conheceram a PUC-TV Goiás. O diretor da televisão, professor Eduardo Rodrigues, apresentou a equipe de esportes, mostrou o estúdio e seu funcionamento. A redação de jornalismo também recebeu a visita. Eles tiveram a oportunidade de conhecer como é feita a produção dos nossos programas. Ainda conheceram o Sumiter, Ilhas de Edição e o Master. Na sequência, todos foram para o Campus 2 da Universidade, conheceram o Centro de Convenções e seu moderno teatro. Ainda no Campus 2, visitaram o Memorial João Paulo II e também o Memorial do Cerrado e a Vila Cenográfica. Para encerrar as atividades, eles conheceram a paróquia universitária, que fica na área 2 da PUC-TV Goiás. Hoje, visitando a PUC-TV, a Universidade, também é uma grande alegria ter de visitar, porque é um centro de educação neste estado. Depois, o nome desta Universidade é muito famoso, muito importante, muito respeitado por todos. Obrigado. Obrigado.